Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem, eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui pro canal, tá bom pessoal? Vídeo de rotina de dona de casa, eu vou tá preparando um jantarzinho aí no fogão à lenha e vou compartilhar com vocês. Como vocês podem ver aí, o fogão já tá todo vapor, já tô aí preparando aquele cafezinho pra dar aquela animada. Já coloquei a panela no fogo pra tá cozinhando o feijão, eu gosto de cozinhar feijão todos os dias, eu cozinho um tanto que dá pra janta e que dá pra almoçar, pros meninos almoçarem. E aí no outro dia eu cozinho pra janta novamente, tá gente? Eu tenho a panelinha pequena, então eu vou cozinhando mais pouquinha, né, as poçãozinhas. Eu prefiro assim, eu não gosto muito de feijão que fica na geladeira há uma semana não, gente. Eu gosto do feijão bem fresquinho mesmo. Então eu cozinho ele todos os dias, eu cozinho um pouco de feijão. E aí, ó, como vocês, né, tá vendo aí, o fogão já tá aceso, eu já tô aí preparando aí o café, como eu já falei, e vou tá fazendo uma galinha, tá gente? A galinha de pé duro, o pé seco, né? Não sei como vocês conhecem aí, meu esposo comprou, e eu vou tá preparando ela no fogão de lenha aí, e vou tá preparando o jantar todo aí, completo aí no fogão de lenha, tá gente? Vou fazer um arroz, um feijão, e vou ver o que que eu vou preparar aí, e conforme eu for fazendo, vocês vão acompanhando daí, tá bom? Vou colocar uma música, vou acelerar um pouquinho o vídeo, pra não ficar muito grande e vocês não se enjoar, né? Então é isso aí, pessoal. Tchau. 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 F***, 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 F*** E aí 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 E aí